E fala galera, beleza? Quem falou aqui é o Marula, tudo bom com vocês? Então galera, hoje eu venho trazer um vídeo aqui pra vocês que eu queria estar compartilhando com vocês, meus inscritos, beleza? Por estar me acompanhando aí nessa caminhada E hoje, cara, minha base pegou o level 15, cara Pô, eu tô muito feliz, galera Vocês não sabem o quanto eu já estava aguardando isso E eu vou estar escolhendo aqui 5 ninjas Como vocês podem ver, eu juntei bastante chakra aí Meu rio tá full, beleza? E eu vou estar escolhendo 5 ninjas aqui pra estar evoluindo pra 6 estrelas, beleza? Eu acho que eu poderia estar, no caso, evoluindo 8 personagens Mas o que acontece? Eu vou estar aguardando pro Gerai que vai estar vindo na próxima atualização Eu já vou colocar ele 6 estrelas já E a Tsunade que vai vir na próxima Beleza? Creio eu que seja ela, tá bom? Então eu vou escolher o Kakashi Vou escolher a Sakura O Itachi O Gara E a Shizune, beleza? Depois, quando eu tiver mais tempo e com mais recursos Ah, eu pretendo upar a Temari também Preciso dar uma melhorada nela Porque ela é muito OP O Neji também é bom Só que eu preciso do outro escudinho dele Mas esse Juxa aqui dele aqui do selamento da Palma daqui A Palma não sei o que Deixa eu ver aqui É Ele sela o ninja, cara E isso ajuda bastante cancelando a OT dele Então beleza, galera Vamos lá pra esse momento emocionante Beleza? Que? Ah, tá Tem que tirar o B Também é um susto Fala que porra é essa que eu não posso colocar? Calma aí Tem que tirar ele daqui Calma aí Temari eu não vou upar agora não Depois tem que comprar fragmento dela Aqui esses dois Vamos lá Eita porra Calma aí Sai Aí É mole o jogo me trolando, velho Que isso, bebida Vamos lá Que emoção, cara Que emoção Vamos lá Um Mano O jogo me trolou, velho Não, não acredito O jogo saiu, cara Logo quando eu tava upando o Kakashi Meu primeiro personagem, cara Saiu Que vacilo, mano Mas eu vou emendar um vídeo no outro aí, beleza? Mas foi mal, gente O jogo saiu do nada Me deslocou, beleza? Então vamos lá Pro segundo personagem Vou até deixar rolar aqui, né? Vacilo do game Show, mano Show Só isso que eu tenho que dizer Show De bola Aí A Sakurazinha Platinada Sakura Platinada Kakashi Platinada Itachi Platinada Vamos pro Itachi Vamos pro Itachi agora Vamos adiantar ainda Não vai ficar nessa putaria não Vamos que vamos Vai lá, cara Vai pra ser essa estrela também Bora, X1 Aí Vamos também Porra Aê Galera Isso aí, ó Kakashi Platinado Sakura Platinada O Itachi O Itachi Platinado O Gara Platinado E a X1 E a X1 Platinado Eu só vou melhorar A carta deles O que acontece? Eu tenho que Melhorar as cartas, né, cara? Porque tá uma bagunça Minhas cartas Eu tenho que parar Dar analisada Já era pra estar com eles Rank B Eu vou dar uma organizada Tudinho Depois eu mostro pra vocês Como eu organizei Os personagens Beleza? Eu tô na esperança aí, cara Com esse summon free aí Que eu vou ganhar Na quarta Eu tirar pelo menos Uma ultzinha aí, cara Tô precisando muito Da ult do Itachi E do Gara Que vai dar um up legal Aí no meu time E tô precisando De uma escura também Da Sakura E da X1 Pra melhorar meus ataques Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Um abraço Não se inscreve De inscrever no canal De deixar seu like Beleza? Qualquer dúvida Deixe aí no comentário Que eu vou estar respondendo Beleza? Um grande abraço Pra vocês E só tenho a agradecer aí Por você estar comigo Nessa caminhada Beleza? Tamo junto Um abraço E ful